Pode ir, não tem problema nenhum Pode ir, sei que não vai ter nenhum problema Você vai achar um montão de esquemas Mas esquemas são só esquemas Mas com a minha boca cê tem um problema E quando deitar em outro travesseiro E já não desfrar, não lembrar mais Meu cheiro chama, meu número é o mesmo Eu tô online, eu vejo pra saciar o seu desejo Vai beijar na boca, mas sem sentimento Pra apagar seu fogo, vem provar meu beijo Vai mexer com tudo que tem aí dentro Vem provar que eu deixo saciar o seu desejo Pra matar a saudade, vem provar meu beijo Eu tô online, eu vejo Vem provar que eu deixo